Estou filmando. Estamos ouvindo a rede comercial de Coimbra e já estamos chegando aqui, entrando na cidade de Coimbra Sul. E vamos virar aqui à direita. Oh, é aqui mesmo, Adri. É aqui que você queria sair. É aqui a parte antiga. É que você queria sair. Então estamos na Coimbra Antiga. Estamos aqui na Universidade de Coimbra. Oh, maravilha. Estamos parados aqui. Ok, tá duro, katedrática, Zalier. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O ímã das canções, tão bem a que nos pões, os nossos corações a lua. O ímã dos doutores, a nós os teus cantores, a fonte dos amores és tu. O ímã... O ímã... O ímã de China qual é? A letra... O ímã é uma mulher, só passa em quem souber, e a frente dos céus e a vida da vida. Vou tirar uma foto aqui. O ímã é um direito. Um membro da academia, que está na Universidade de Coimbra. O ímã é uma canção, já não há tanto tarde. O ímã é uma mulher, só passa em quem souber, e a frente dos céus e a vida da vida. O ímã é um dos céus e a vida da vida da vida. Aqui que estamos vendo as pedidas de Coimbra. Olha o rio depois de estar à faculdade. Olha lá a cidade A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. Amém.